A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos Mediante a incapacidade do Estado em assegurar o pleno acesso ao direito à saúde, tornou-se comum recorrer à iniciativa privada para obter ferramentas suplementares de saúde, o que popularizou até certo ponto a contratação de planos de saúde. Com isso, aumentou naturalmente a atenção sobre essas operadoras, a fiscalização e a judicialização. Entre os maiores litigantes em ações de consumo, os planos de saúde representam uma fatia significante. Com base em dados levantados pela Courier Analytics, é possível ver, por exemplo, que entre os setores da economia mais demandados pela Justiça, 13% dos processos estão concentrados nas empresas de plano de saúde. E para falar um pouco mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o Leonardo Navarro, especialista em direito à saúde. Olá, doutor Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Justiça e muito obrigada por nos atender. Olá, Jéssica. Eu que agradeço sempre a oportunidade de esclarecer um pouquinho para os consumidores e para os demais colegas algumas questões relativas aos planos de saúde. Pois bem, eventualmente as operadoras de plano de saúde acessam a Justiça para questionar alguma penalidade quando estas infringem alguma obrigação. Mas em relação aos clientes, aos consumidores, quais são os principais motivos que os levam a procurar a Justiça contra essas empresas? Jéssica, essa pergunta é bastante pertinente, porque muito se fala em judicialização do sistema privado de saúde. Ou seja, as operadoras querem passar para a opinião pública que, na verdade, os consumidores demandam sobre tudo. E, na verdade, é preciso deixar bem claro que a maioria dos processos movidos contra os planos de saúde decorrem de atos praticados pelas operadoras de saúde. Ou seja, as operadoras de saúde que deram causa a isso. E eu vou demonstrar isso com alguns dados importantes, Jéssica. Olha só, principal causa envolvendo os planos de saúde hoje no Judiciário. Reajustes abusivos, ou seja, reajustes acima dos índices legais. Ou seja, nos contratos individuais, provavelmente, aqui a gente tem questões envolvendo reajustes acima daquele permitido pela ANS. E nos contratos empresariais e coletivos, os abusos podem chegar aí a ordem de 40, 45% ao ano. Então, a operadora não pode falar que ela não deu causa a essas demandas. Outro ponto, outra tese, outra discussão no Judiciário, são as recusas injustificadas. Isso está em segundo lugar nas demandas. O que são recusas injustificadas? É a negativa do plano de saúde para diversos tipos de situações. Desde um exame simples até uma cirurgia complexa. Ou seja, a operadora nega e não envia para o seu segurado uma justificativa ou não demonstra os reais motivos daquela negativa. Tá bom? Outro problema que as operadoras enfrentam é quando elas criam planos diferentes para serem vendidos no mercado que são mais benéficos do que os planos que existem, que já são contratados por outras pessoas. Então, aí, aquele que tem um plano mais antigo quer ter os benefícios desse plano mais novo. Outro caso é a rescisão de contrato de forma abusiva. Ou seja, a operadora simplesmente notifica o consumidor, notifica aquele órgão representativo de profissão regulamentada ou notifica as empresas e simplesmente rescinge o contrato, não se importando se existem consumidores ali em tratamento continuado, realizando algum tipo de procedimento e deixam as pessoas simplesmente na mão. E outra causa bastante comum atualmente é quando a operadora recusa a adesão a um idoso. Por exemplo, um idoso quer entrar no plano de saúde, simplesmente elas negam. Então, isso também, hoje, é uma constante no judiciário. Então, esses são os principais assuntos que estão em discussão nessas inúmeras ações contra os planos de saúde. E é bom deixar claro, são sempre ações que quem deu causa foram os próprios planos de saúde. Entendido. E levando em consideração esse volume de processos relacionados aos planos de saúde, segundo dados que nós temos em mãos, pelo menos 19% relacionados a contratos, como o senhor bem exemplificou, e 14% envolvendo diretamente o direito do consumidor, dentro de possibilidades como reajustes abusivos, recusas injustificadas, enfim. O que é levado, doutor Leonardo, em consideração na análise dessas situações? Seria a lei dos planos de saúde, o código de defesa do consumidor, ou os dois, a depender da situação? Hoje, a saúde privada é muito bem regulamentada pela lei dos planos de saúde, pelo código de defesa do consumidor, e pelo estatuto do idoso. Então, essas três normas jurídicas, hoje, norteiam tudo aquilo que é de direito do consumidor. Então, sempre que existe uma questão envolvendo o plano de saúde, a gente vai direcionar toda a discussão, e o judiciário encara isso, que as normas aplicáveis são o código de defesa do consumidor, a lei dos planos de saúde, e, nos casos específicos, o estatuto do idoso também, Jéssica. Certo. Certo. E os dados da Courier Analytics mostram ainda que os últimos dois anos, 2016 e 2017, foram os que mais tiveram ações na justiça quanto aos planos de saúde. E é visível, portanto, que os consumidores reconhecem a justiça como um meio para ter acesso a esses direitos. Mas, seria possível que essas demandas fossem resolvidas sem necessariamente chegar ao judiciário, quer dizer, de forma conciliada? Jéssica, seria a melhor opção para o consumidor que existisse um órgão onde, efetivamente, as demandas se resolvessem na esfera administrativa. A ANS tem, sim, hoje, um canal de atendimento ao consumidor onde o consumidor pode realizar de uma maneira bem fácil a reclamação, né? Ele tem lá um link certinho que ele instaura a reclamação, a operadora chamada para se manifestar. Mas o que é importante nisso tudo? Isso pode demorar e aquela decisão da ANS, mesmo a decisão da ANS, também pode ser sujeita ao judiciário. E o judiciário, a gente sabe, que é o único órgão que tem o poder coercitivo no sentido de impor penalidades a quem descumprir uma decisão judicial. Quais penalidades podem ser essas? Pena de multa, suspensão de venda do plano em todo o território nacional e diversas outras penalidades. Então, infelizmente, o consumidor fica numa emboscada, porque se ele vai procurar o órgão administrativo, ele pode ficar sujeito a uma demora tremenda. Então, quando a gente fala de saúde, a gente precisa de resposta rápida e aí só o judiciário vai poder auxiliar e proteger o consumidor. Mas, aliado a tudo isso, hoje o consumidor tem muita informação, né? Então, ele sabe o que é necessário. Por isso que tem muito consumidor que vai direto no juizado especial, por exemplo, e quer resolver a sua demanda diretamente, o que é plenamente possível também, viu, Jessica? O senhor tocou num ponto fundamental aí que, de toda forma, chegando ao judiciário, é possível vermos muitas decisões a favor do paciente, inclusive decisões liminares, que são as urgentes e provisórias. Ou seja, para além da questão do consumo, a velocidade na análise desses processos é fundamental para garantir o direito à saúde, já que qualquer tempo perdido pode ser crucial no quadro clínico de um paciente, no combate a uma doença? Sim, sim, Jessica. Quando nós tratamos de saúde, na maioria dos casos, ou na grande maioria dos casos, as situações são de urgência. Ou seja, existe a necessidade de restabelecer qualidade de vida para aquela pessoa. ela precisa realizar um tratamento por N motivos e precisa retomar sua qualidade de vida ou, em muitos casos também, a pessoa está internada. Então, é a família que precisa correr e dirigenciar para que essa questão chegue logo ao judiciário. Também, na área da saúde, quando envolve a questão de reajuste, o trabalho é sempre direcionado para que essa discussão também tenha uma liminar. Por quê, Jessica? Porque também é injusto que alguém, de certa forma, desembolse um valor muito maior daquilo que realmente deve. Então, é só no judiciário que você vai conseguir pacificar esse tipo de demanda, é só no judiciário que você vai conseguir trazer segurança ao consumidor, seja com relação a um procedimento, a um exame, a adesão de um idoso ou reajuste. Só no judiciário que realmente vai se encontrar a pacificação desta situação. Então, quando se fala judicialização, parece que é algum tipo de monstro. Não. Judicialização, hoje, é algo que o próprio plano de saúde impulsiona, porque ele cria essa situação que proporciona o consumidor demandar contra o plano de saúde. Muito bem, eu acabei de conversar com o Leonardo Navarro, especialista em direito à saúde, ele que fez uma análise sobre o volume de processos na justiça relacionados aos planos de saúde, ligados também ao direito do consumidor. Doutor Leonardo Navarro, mais uma vez, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos sobre o assunto. Jéssica, eu que agradeço sempre a oportunidade que a Rádio Justiça proporciona e fico à disposição para eventuais esclarecimentos com relação a esse tema. Defenda seus direitos.